A Pondé, o STF decidiu que estados e municípios podem adotar restrições. Isso elimina o poder da União? Então, a resposta que eu daria para isso é o seguinte, eu acho isso excelente e, ao mesmo tempo, é um excelente decorrente de uma coisa que não é boa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Brasil precisa de, qualquer país, precisa de uma orientação e uma organização para enfrentar a epidemia. A nossa primeira discussão hoje aqui foi sobre a história do Mandetta, quer dizer, logo no começo do jornal. E essa desorganização e essa briga política contamina esse gerenciamento centralizado da epidemia. Então, não é bom o fato que os governadores acabam assumindo de forma autônoma essa política, mas dentro de um cenário em que a gente tem um presidente que tem agido de forma delinquente e que contaminou a decisão do Ministério e o trabalho do Ministério com questões políticas, então é um bom dentro de um ruim, entendeu? Porque, de certa forma, o STF deu uma esvaziada no poder do Bolsonaro, mas essa esvaziada é boa porque o Bolsonaro está fazendo um efeito, é mais um vírus ou mais uma epidemia que é a epidemia da polarização política. Então, eu acho bom, porque isso dá uma autonomia. Eu, pessoalmente, sempre sou simpático à descentralização. Mas é claro que, em uma epidemia, você precisa ter uma organização, é uma guerra, tem que ter um general que faz planos com a sua equipe. Mas, dentro do cenário do Bolsonaro, como ele está, me parece uma boa decisão descentralizar esse processo. Tomara que haja um bom senso aí, né? É. Diante desse momento.